A Câmara Municipal de Goiânia realiza a sessão especial pelo Dia do Jornalista, comemorado ontem, 7 de abril. Vários profissionais da imprensa foram homenageados. A sessão em homenagem ao Dia do Jornalista reuniu no plenário da Câmara de Vereadores de Goiânia vários profissionais da imprensa de diversos veículos. A solenidade foi proposta pelo vereador do PRB e também jornalista, Alisson Lima. O jornalista tem um papel essencial na sociedade que é informar as pessoas, formar opinião, ajudar a sociedade a ter uma visão crítica dos fatos, política, do lado social. Ao todo, 61 jornalistas foram indicados pelos vereadores. Na equipe da TV Serra Dourada foram homenageados o comentarista esportivo Adolfo Campos, as repórteres Melanie Bessa e Vivian Maia, e os produtores do Jornal do Meio Dia, Marcelo Tavares e Luciana Maciel. Quem acompanha o trabalho do jornalista sabe como é o dia a dia, a correria. É muito gratificante, é muito bom ser jornalista. Para mim é um grande privilégio ser homenageada pela Câmara Municipal de Goiânia em um dia tão importante que é o Dia do Jornalista. O Dia do Jornalista, 7 de abril, foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa em 1931 em reconhecimento a esses profissionais que registram dia após dia os principais acontecimentos da nossa história. O nosso papel eu penso que é importante, isso não significa que a gente seja importante. Quantos de nós decepcionamos às vezes o telespectador, o leitor, o ouvinte, enfim. Eu tento fazer a minha parte, não é fácil, mas eu tento. Parabéns aos nossos colegas que foram homenageados, inclusive Adolfo Campos. Estava chique na entrevista, hein, Adolfo? Você viu que eu estava lindo e chique? Mas sabe o que aconteceu? Eles chamaram, eu agradeci. Eu não sou jornalista, eu sou radialista. Sempre me coloco assim porque... Comunica da mesma forma. Sim, mas aí você é comunicador, mas eu acho que na hierarquia da vida as pessoas veem você jornalista com melhores olhos. Com certeza. Mas eu sou agradecido pela homenagem que o pessoal fez. Os homenageados então aqui da TV Serra Dourada, Vivian Maia, Adolfo Campos, isso que acabou de falar, Melanie Bessa, Jordeva Rosa, o nosso chefe, e Marcelo, que é o nosso produtor aqui.